Fala tropinha, seja bem vindo a mais um vídeo no canal a Tropa Warriors, a tropa de guerreiros e guerreiras do esporte E hoje teremos mais um episódio da série Lutas pelo Mundo Irei te apresentar o Combate Hopak, ou melhor, a capoeira ucraniana Então deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho E nesse vídeo vamos bater a meta de 200 likes para o próximo vídeo nesse quadro Para quem não sabe, o Combate Hopak é uma luta que inclui elementos de combates kosakos Que sobreviveram nas danças folclóricas ucranianas E também para quem não sabe, os kosakos eram um povo que tinha russos e ucranianos Um povo bastante guerreiro Enfim, o estilo de luta surgiu no início dos anos 80 Quando o ucraniano Volodymyr Pilat, que é descendente de família kosaka Viu que nas danças típicas do povo ucraniano tinha diferenças Que ele não via em nenhuma outra dança do mundo E nisso viu uma marcialidade e resolveu criar o Combate Hopak E aí Tchau, tchau 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 Tchau